Representantes de escolas e organizadores da Câmara Mirim se reuniram na tarde desta quinta-feira 28 de abril para definir o dia 13 de maio como nova data para a cerimônia de instalação do projeto Na edição 2016 serão trabalhados dois temas, qualidade de vida e meio ambiente e políticas públicas para a juventude Os professores das 10 escolas foram divididos, cada equipe de professor vai trabalhar, vai levantar material sobre o tema, esse material depois ele vai ser produzido, vai ser trabalhado e montado uma apresentação para que no dia do encontro, dia 4 de junho, ele possa ser apresentado aos estudantes Os estudantes de posse dessas informações serão divididos em grupos, esses grupos serão compostos por estudantes de diferentes escolas Eles vão fazer uma discussão sobre os dois temas e cada grupo depois vai apresentar a conclusão dessa discussão e possivelmente já indicando um tema a ser debatido Depois dessa apresentação de estudantes que participaram desses grupos, será feita então uma votação para aí sim ser escolhido o tema a ser debatido em 2016 pela Câmara Mirim e o tema escolhido pelos próprios estudantes Entre os dias 9 e 31 de maio, os integrantes da Câmara Mirim 2016 participam de uma capacitação nas escolas Entre os dias 9 e 31 de maio, os integrantes da Câmara Mirim 2016 participam de uma capacitação nas escolas Entre os dias 9 e 31 de maio, os integrantes da Câmara Mirim 2016 participam de uma capacitação nas escolas